Quando eu era criança, soltava pepita, jogava bola, tomava banho de chuva na pepita. Quando eu era criança, eu pulava no rio debaixo de sol quente. Não ficava cansado, nem doente, ainda havia cara da mãe por causa dos traquinários da infância. Quando eu era criança, jogava pião na rua, tomava café com bolacha, arengava com os amigos, mas logo fazia as pazes. Quando eu era criança, tinha pressa pra vida adulta. E quando ela chegar... Ah, quando eu era criança... Um feliz mês das crianças pra você. Um feliz mês que eu era criança...